Música São tantas eilhas em voltas Música Música Vamos embora Ajuda um bairro Ainda é um chão batirônica, né? Sim O cara está na janela? Está na janela. Eu gostei. O cara tem posto. Estou indo ali para o meu governo finalizar a parte do sulim, né? O sulim, o esquerdista sertaneiro. E no caminho, passando ali em Camidade de São Francisco para deixar o esquerdismo no sulim. E aí 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 um arrozinho só para ser tranquilo. Obrigado a vocês que vêm sempre apoiando o skate. Para a gente poder comprar a nossa batata doce, nosso tomate, nosso manjericão, feijãozinho saiu aqui, nossa companheira do lado que fez. O caldo do feijão, o caldo do feijão, o pô dele era uma grossa. É, eu fico pensando também o que é que pode sair aí, vindo aqui assim, desce, tá bom, eu mesmo. Vai lá, despejado. Vai lá, tira. Foi. Passa, né? Passa, aí tá, gasta. . . . . . . . . o rasta velho se tá rasta 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 vai dar o meu rasta eita caralho agora bota o que aqui o que foi velho? poxa que inchado isso que quando eu pego na mão ele bate o bico aqui tá batendo o bico aqui com o tedãozinho aqui perto e a barra dele? será que vai? eu filmei ai ai parou vai fazer cadinha com o trapo e a canela tudo bom não acredito que ele ia ser mesmo antes sai com adoro voca som vô vô O que ele tem lá no pé? Mais rápido Mais rápido Aí vem embalado mais de longe Porque aí dá tempo Vem mais de longe Legal De boa Antes da rampa aqui Tá ligado? O que ele tá passando? Não, acho que eu caio nesse peso mesmo Não? Você quer cair na onde? Não, eu queria cair aqui mesmo Não, eu queria que você caia isso aqui Aqui você quebra E depois descer de novo Só dá uma quepadinha assim Aqui tem um, mas eu acho que passa Mas você não precisa dar na ponta aí não Você pode dar daqui também É pra cá, tá ligado? Pra dar mais espaço É alto É alto, é alto Por isso que você quer descender daqui Tá ligado? Tá ligado E aí Soli, o que você tem a dizer? Que desgraça Machucou o pé? Dois machucadinhos E os dois se calcanhar Os dois? As costas todas Arrubadas Esse aí é o processo Desde as oito andando Meio dia agora Pra almoçar E amanhã no Rio São Francisco Pra curar as noites Tá comendo? Não Tá comendo o que, safado? Tá comendo o que, safado? Oxe, bota um pouquinho pra cá Eeeeee Tá foo Deixa eu ver Eita eita Vai, traga um pouquinho pra cá Olha aí Aqui Eu parei muito no início Cadê? Isso aqui, isso aqui, é lasanha Caralho Gostrogonó É igual a estragão, meu. Ah, eu também quero ir jogando. Não, não é pra susto, mas leva. É, bota, vai levar. Não quer. Deixa eu pegar o fio. Salta o fogo agora, mano. Eita, pô. Bota lá um arrozinho e igual a estragão, meu. Vou botar um. Vamos embora. A gente se ilúe dizendo, já não há mais coração. Bola. Babal sochão. Arrare. Existei. Que te lie, meu. Música 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigada. Opa, esse é o original. Esse é só para quem conhece. Tchau. Opa. 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 Agora, dia todo, acordamos 8 da manhã, andamos de skate, Sonny se machucou, estamos voltando na beira do Rio de São Francisco, coisa mais linda, agora o Chico, vamos ali agora na casa do companheiro, tirar o som, e é isso, até amanhã. Música Admiro demais o beija-flor, que foi medo da cobra e menina Só contrai o seu ninho da unida, recebeu a lição do Criador, observa a coragem de um condor E nos contos sonhos sob a presa, o grupo empregado na limpeza, como é triste a brisa do agulho Vou demonstrar um morto aqui em cima, o homem é grande, supremo, amadurei 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 Amadurei